Olá, boa tarde, tudo bem? E aí galera, como é que tá? Tranquilo? Estamos em plena tarde, tá bom? Vamos ter um momento agora, horário de almoço, tá? Tirei esse momento pra poder estar gravando um vídeo pra você para falar com você a respeito da Palavra do Senhor daquilo que Deus tem colocado no meu coração Em Romanos 3, 23 a Palavra do Senhor diz Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus É necessário que você entenda que os nossos pecados O pecado que você pratica, que você faz, separa você da glória de Deus Em Romanos 6, 23 a Palavra do Senhor nos diz Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Então se você leva a vida de pecado, você terá como salário a morte Mas se você crer no Filho de Deus Se você receber o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário Como expiação pelos seus pecados Você recebe a vida eterna É por causa disso que em João capítulo 3, versículo 16 A Palavra do Senhor diz o seguinte Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho ingênuo Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Toma um posicionamento diante do Senhor Coloca sua vida diante dele Creia no Senhor Jesus Arrependa dos seus pecados E volte para o Senhor Que Deus te abençoe Que Deus abençoe você, a sua família E abençoe todos os sonhos que você tem pela frente E que o sonho que está no seu coração Entregue a sua vida para o Senhor Ok? Este é o sonho de Deus para a sua vida Você servir ao Senhor E ser uma pessoa Segundo o coração de Deus Uma boa tarde para você E deixe um lembrete, tá bom? Visite o nosso canal E seja compartilhando com seus amigos Ok? Deixe o seu like lá Compartilhe mesmo com todos os seus amigos E peça para compartilhar também Com os outros também E deixe aquele sininho ativado lá, tá bom? Assim que a gente vai gravando o vídeo Você receberá não somente os vídeos Mas também todas as nossas notificações Uma boa tarde para você Um bom trabalho E para aqueles que vão dormir agora Um bom descanso para você A gente se encontra por aí, tá bom? Tchau, tchau Fique na paz